O severão quando toca uma graça E a menina fica tanta assanhada O severão quando toca uma graça E as menina fica tanta assanhada Vem balançando, balançando, balançando E vem jogando no balanço da chibata E a mulherada vem dançando, swingando Vem balançando no balanço da chibata E as novinha vem balançando Vem balançando no balanço da chibata E as moreninha vem balançando Vem balançando no balanço da chibata O Severão quando toca uma graça E a menina fica tanta assanhada O Severão quando toca uma graça E as menina fica toda assanhada Vem balançando, balançando, balançando E vem jogando no balanço da chibata A mulherada vem dançando sem engano Vem balançando no balanço da chibata E as novinha vem balançando Vem balançando no balanço da chibata E as moreninha vem balançando Vem balançando no balanço da chibata E as novinhas vem balançando, vem balançando no balanço da chibata E as moreninhas vem balançando, vem balançando no balanço da chibata E as moreninhas vem balançando, vem balançando no balanço da chibata